Música Olá, está no ar mais um Bahia Motor aqui na TVE Bahia, o seu programa automotivo. Nesta semana tivemos boas novas aí nesse segmento. Quer saber quais foram? Dá só uma olhada. Música Mercado de motos melhora e salão de duas rodas será vetor de negócios. Terminou a expectativa, chegou o novo Nissan Kicks. Inspirado nas pistas, chega para as ruas o Corolla Toyota Gazoo Race. Volvo XC40 ganha mais duas versões com motorizações híbridas. Pilotos da Nissan Edans marcam pontos na prova de abertura da Fórmula E. E os treinos da Porsche Cup mostram que a temporada será quente. Tudo isso você confere agora no Bahia Motor. Música Com expectativa de crescimento de mercado, o salão de duas rodas vira vetor de negócios e confirma mais parceiros no evento. Confira. Música As notícias que chegam do segmento de motocicletas são boas. E o salão de duas rodas, programado para o período de 16 a 21 de novembro, já se posiciona como vetor de negócios. Segundo os dados da Abraciclo, Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, ciclomotores, motonetas, bicicletas e similares, o segmento deve ter um crescimento em torno de 10% na produção e 7% nas vendas nesse ano de 2021. Com essa expectativa positiva, os organizadores do salão duas rodas confirmam a presença da Tutomoto e da NACAR, duas importantes empresas de acessórios do setor no evento. Ambas comercializam diversas linhas de produtos para os motociclistas, como capacetes, macacões, luvas, botas e equipamentos, compondo um perfil rigorosamente alinhado com um dos objetivos do evento, a geração de novos negócios para todo o trade motociclístico. Além de volume negociado no varejo, por intermédio do acesso direto dos visitantes aos estandes, o Salão Duas Rodas vai intensificar o investimento em ferramentas e soluções focadas em gerações de negócios. Além das inúmeras plataformas digitais que já estão sendo implementadas, o evento vai ampliar o programa de rodadas de negócios, em que empresários do setor se reúnem com lojistas e revendedores para catapultar vendas. Na última edição do evento, apenas durante as rodadas, cerca de 60 empresas realizaram negócios na ordem de 50 milhões de reais, reforçando a vocação do Salão como principal vetor para a geração de negócios na indústria Duas Rodas. O evento recebeu 230 mil visitantes em 2019, dos quais mais de 9 mil profissionais do setor com poder de compra e tomada de decisão. Com uma forte participação nas plataformas digitais, o Salão Duas Rodas gerou 50 mil leads a mais do que a edição anterior aos expositores. Organizado pela Hides High Bichons, o Salão Duas Rodas é o maior evento do segmento na América Latina e possui o maior engajamento digital do mundo. Para novembro de 2021, além de ampliar outras experiências proporcionadas aos visitantes, a Hides High Bichons dedicará especial atenção e muito investimento em ferramentas e soluções focadas na geração de negócios. Novo Nissan Kicks chega ao mercado brasileiro com um novo design, mais conforto e muitos equipamentos de segurança. Um belo lançamento. Olha só! Esperado com muita expectativa, o novo Nissan Kicks foi oficialmente lançado pela montadora na última semana. O modelo brasileiro, produzido no complexo industrial da Nissan em Resende, interior do Rio de Janeiro, estará disponível nas concessionárias da marca na próxima semana. Com novo design e equipamentos inéditos de segurança e conforto, além de refinamentos na parte mecânica, o novo Nissan Kicks agradou ao mercado, prometendo acirrar ainda mais o segmento de SUVs no Brasil. A grande novidade desse importante lançamento da Nissan é que o novo Kicks chega com a mesma tabela de preços do modelo anterior, em todas as versões, mesmo com novidades de estilo e novos equipamentos tecnológicos, alguns inéditos no segmento. A evolução apresentada pelo novo Nissan Kicks deixa ele ainda mais alinhado com a Nissan Intelligent Mobile, visão da marca que busca transformar a maneira como os veículos são conduzidos, impulsionados e integrados à sociedade, deixando-os mais confortáveis, seguros e com tecnologias de ponta. Lançado mundialmente no Brasil em 2016, durante os Jogos Olímpicos Rio 2016, o Nissan Kicks caiu no bolso dos consumidores brasileiros, que o colocaram na posição de modelo mais vendido da marca no país. Os designers da Nissan deixaram o novo Nissan Kicks com estilo encorpado e moderno, seguindo o conceito denominado Nissan Emotional Geometry. Mantendo seu amplo espaço interno, o modelo recebeu mudanças no exterior e na cabine. Na frente, o novo Nissan Kicks traz ousadia e agressividade, com um para-choque combinando com uma ampla grade Double V-Motion, itens que são realçados pelos frisos cromados e pelos detalhes em black piano. Na traseira, as lanternas são de LED e possuem um recurso de estilo no qual elas se estendem de um lado para o outro, separadas somente pelo logotipo da Nissan no centro da tampa do porta-malas. Outras novidades que complementam a nova personalidade do novo Nissan Kicks são a antena estilo barbatana de tubarão e as rodas de liga leve Aro 17, com desenho inéditos nas versões Advance e Exclusive. Por dentro, o novo Nissan Kicks também traz novidades que aumentam ainda mais a integração dos ocupantes com o veículo. Dois recursos tecnológicos são os destaques, o sistema multimídia com tela de 8 polegadas e o item de qualidade reconhecida mundialmente, que é único no segmento, o sistema de som Premium Bose, que inclui dois alto-falantes no apoio de cabeça do motorista. O novo Nissan Kicks conta também com o novo sistema multimídia Nissan Connect, com tela de 8 polegadas, sensível ao toque e com comandos extremamente intuitivos, inclui os aplicativos Android Auto e Apple CarPlay com assistência de voz para ler mensagens, além de aplicativos de streaming de áudio. Já o painel de instrumentos multifuncional em TFT de 7 polegadas tem mostradores configuráveis e agora está disponível a partir da versão Advance. O painel digital de instrumentos oferece 12 funcionalidades que auxiliam com informações sobre os equipamentos e de segurança. No sistema estão informações relacionadas à condução, como as dos alertas de colisão frontal com assistente inteligente de frenagem, do detector de objetos em movimento, do monitoramento de ponto cego, do sensor de estacionamento, do afivelamento dos cintos dianteiros e traseiros e de outras configurações do veículo. A Nissan introduz no seu crossover equipamentos que oferecem muito conforto e tecnologia e que estão presentes em modelos da gama mais alta da linha da marca e também no 100% elétrico Nissan Leaf. As novidades são alerta de tráfego cruzado traseiro, o monitoramento de ponto cego, o alerta inteligente de mudanças de faixa e o acendimento inteligente dos faróis com ajuste de altura e intensidade, os dois últimos inéditos no segmento. O novo Nissan Kicks vem ainda equipado de série desde a versão de entrada com seis airbags, controles de estabilidade e tração, freios ABS com distribuição de força e sistema Isofix de cadeiras infantis. Um dos destaques do Nissan Kicks desde seu lançamento, a visão 360 graus inteligente com detector de movimento é composta por quatro câmeras externas instaladas na frente, na traseira e em ambos os retrovisores. Outro equipamento que torna o crossover da Nissan diferenciado é o controle dinâmico de chassi, um conjunto que reforça ainda mais a segurança e também é único no segmento. O novo Nissan Kicks ganha novas nomenclaturas em suas versões para ficar alinhado com o que a marca japonesa oferece em outros países da América Latina. Os novos nomes são os mesmos lançados com o sedã novo Nissan Versa, que começou a ser vendido no Brasil em novembro. O crossover tem quatro níveis de acabamento, com dois tipos de câmbio e nove opções de cores. Atualmente, o Nissan Kicks é vendido em diversos países, entre eles os três maiores mercados automotivos do mundo, China, Estados Unidos e Japão. e é fabricado na China, Índia, Tailândia, México, além, claro, do Brasil. Já está no mercado brasileiro a versão esportiva do Toyota Corolla Gazor Racing. Olha só! Já está disponível em todas as concessionárias Toyota do país a versão esportiva do sedã mais vendido no mundo, o Corolla Toyota Gazor Racing. Projetado pelas engenharias da Toyota do Brasil e Argentina, o modelo é o primeiro veículo da marca a ser produzido em solo brasileiro com a grife Toyota Gazor Racing. O sedã leva em consideração o lema Indo ao limite em busca do melhor, que tem como objetivo desenvolver carros cada vez melhores e de alta performance, inspirado nas lições que vêm das pistas. O novo Corolla GRS apresenta novidades importantes. Com relação ao design exterior, o veículo dispõe de faróis de LED com acendimento automático, lanternas dianteiras com luzes diurnas e faróis de neblina dianteiros de LED. Na traseira, conta com spoiler exclusivo Toyota Gazor Racing, lanternas de LED e emblemas que identificam a versão proveniente da divisão esportiva da marca. Além disso, o veículo equipado com saias laterais, rodas de liga leve 17 polegadas exclusivas. Já no interior, o sedã conta com acabamento interno todo preto, com partes revestidas de couro e ultra suede com costuras em vermelho, bancos com logo Toyota Gazor Racing. O Corolla Toyota Gazor Racing é equipado com motor 2.0 litros Dynamic Force do ciclo Atkinson Flex, quatro cilindros em linha, 16 válvulas. O propulsor, quando abastecido com etanol, rende 177 cavalos de potência e 169 cavalos quando abastecido com gasolina. O powertrain recebe a transmissão direct shift de 10 marchas, que proporciona a suavidade do CVT convencional com a sensação de aceleração direta. Para garantir uma condução mais esportiva, melhor desempenho em relação à rolagem do veículo e maior estabilidade, o Gazor Racing deu especial atenção à suspensão do modelo. A suspensão dianteira segue independente em McPherson e na traseira, Multilink, ambas com barras estabilizadoras. Seguindo a tradição da marca, o modelo, que recebeu nota máxima nos testes realizados pelo latim NCAP, chega com um pacote repleto de itens de segurança. Sucesso de vendas no Brasil, o Volvo XC40 ganha duas novas versões com motorizações híbridas. Olha só! Um veículo urbano, tecnológico, híbrido e sucesso de vendas no Brasil, o Volvo XC40 agora passa a oferecer mais duas versões com motorização híbrida. O modelo reúne toda a expertise da marca sueca em conforto, segurança e sustentabilidade e impressiona com estilo escandinavo e arrojado. Segundo a Volvo, esse é mais um importante passo rumo à eletrificação. Devido a uma grande performance de vendas e recordes seguidos nos últimos meses, a Volvo resolveu antecipar a vinda dos novos produtos. As novas versões do XC40 têm um powertrain que integra um moderno câmbio automático de sete velocidades de dupla embreagem. O modelo traz o conjunto T5 Twin engine FWD, que foi eleito o melhor motor do ano com dois motores, um elétrico com 82 HP e outro turbo a gasolina 1.5 litro e 180 HP. Combinados, produzem 262 HP de potência e 425 Nm de torque. Na versão 2021, os novos modelos recebem duas entradas USB nos bancos traseiros, facilitando o carregamento de celulares para os passageiros. O XC40 vem com soleira de porta com inscrição Richard, além de plaqueta indicativa Richard na coluna C e o emblema do motor T5 Richard na parte traseira. O XC40 Momento T5 tem revestimentos internos e acabamentos do painel em alumínio Urban Grid e traz duas novas cores, Denny Blue e Pebble Gray. Outro destaque do modelo são as novas rodas de 19 polegadas com design que combina com o uso urbano, além de possuir uma aerodinâmica que trabalha para que o arrasto nas rodas seja menor, sendo mais eficiente no consumo de combustível. Já o XC40 Escription T5 tem acabamento interno em madeira de full-wood e vem com alerta de colisão traseira e sistema de alerta de ponto cego. Os novos modelos XC40 vêm com Carry Key, uma chave inteligente programável além da chave presencial convencional. Com ela é possível controlar o limite de velocidade através de uma programação inicial feita diretamente na central multimídia do veículo. A chave é ideal para famílias que têm filhos jovens e usam o carro dos pais, que poderão determinar uma velocidade máxima a ser seguida. O XC40 vem com duas telas TFT com todas as informações e comandos de fácil acesso ao motorista. O painel de 12,3 polegadas é personalizável de acordo com as preferências de cada motorista, deixando o visual ainda mais agradável e harmônico. Está integrado com a central multimídia de 9 polegadas, touchscreen com Apple CarPlay e Android Auto e que reúne todas as principais informações do veículo. Para uma comodidade ainda maior, o XC40 é equipado com carregamento de smartphone por indução. Os novos XC40 contam com os mais avançados sistemas de segurança presentes nos veículos Volvo e trazem diversos itens de conforto e praticidade, seja no dia a dia das cidades ou para as viagens aos fins de semana. Pilotos da Nissan Edans enfrentam dificuldades mas marcam pontos na etapa de abertura da Fórmula E na Arábia Saudita. Olha só! Música A Nissan Edans marcou pontos nas duas corridas da nova temporada do campeonato ABB FIA de Fórmula E no último fim de semana. As provas em Diriá na Arábia Saudita foram noturnas e por isso a pista foi iluminada artificialmente por holofotes. A rodada dupla cheia de ação também foi a primeira vez em que a categoria 100% elétrica foi disputada como um campeonato mundial da FIA. Realizadas no circuito de rua apertado e cheio de curvas de Diriá localizado em uma área tombada pelo patrimônio mundial da Unesco ambas as corridas foram cheias de incidentes. Mesmo assim o piloto Oliver Roland da equipe Nissan Edans conseguiu marcar pontos nas duas provas acumulando um total de 14 pontos 8 na primeira rodada e 6 na segunda rodada. Roland se classificou na décima posição na primeira rodada depois de ter sido mais rápido em seu grupo de qualificação número 1. Durante a corrida o piloto partiu para atacar o pelotão cruzando a linha de chegada em sexto. Na segunda rodada ele foi mais uma vez o mais rápido em seu grupo de qualificação número 1 mas largou do 13º lugar partindo mais uma vez para a briga para conquistar posições e terminando em sétimo. Não fosse pela segunda corrida ter sido abreviada pelo carro de segurança em uma bandeira vermelha Roland teria tido condições de marcar mais pontos. Já o piloto Sebastian Buen da Nissan Edans se classificou em décimo sétimo na primeira rodada evoluindo até a décima terceira posição. Na segunda rodada Buen se classificou na oitava posição e subiu para a sétima até que um incidente às margens da linha de corrida fez com que ele perdesse a aderência e colidisse contra um muro o que o obrigou a abandonar a prova. Para a Nissan o campeonato de corridas de rua 100% elétrico leva a emoção e a diversão dos carros elétricos zero emissão para uma plateia global. Os veículos elétricos de alta performance desempenham um papel fundamental nas iniciativas da Nissan para acelerar a integração dos veículos zero emissão na sociedade. Na sétima temporada a equipe de corrida está conectando sua competição na Fórmula E aos veículos elétricos de produção em série da Nissan. O carro número 22 passou a se chamar Leaf o mesmo nome do veículo 100% elétrico da Nissan. Já o carro número 23 foi batizado com o nome do SUV crossover 100% elétrico Nissan Ariad. Dois dias de treinos 40 carros no grid e a Porsche Cup promete muitas disputas e caras novas em 2021. Os motores dos carros de competição mais produzidos no planeta voltaram a roncar alto em Interlagos na pré-temporada da Porsche Cup. Com treinos muito concorridos os dois dias de atividades de pista deram um exemplo do que esperado a maior categoria monomarca da América Latina em 2021. Foram caras novas alta performance competitividade acirrada adrenalina muita emoção nas pistas e exposição inédita para pilotos e patrocinadores. Ao todo foram utilizados 40 carros nos dois dias de treino tanto pela carreira Cup quanto pela GT3 Cup. A quilometragem total percorrida superou expressivos 8 mil quilômetros para os quais foram necessários nada menos que 40 jogos novos de pneus Michelin tanto para pista seca como para piso molhado além de mais de 200 da temporada passada. Fora da pista o panorama também foi movimentado com sessão de fotos oficiais e o Media Day dinâmica de atendimento à imprensa credenciada em uma série de entrevistas exclusivas a exemplo do realizado nas 500 milhas de Indianápolis e All-Star Game da NBA. Para dar conta de tamanha demanda a equipe da Post Cup encarou os ensaios para a abertura do calendário como mais uma etapa regular. Maior exemplo disso foi o cumprimento rigoroso do protocolo de prevenção ao Covid-19 com todos os profissionais presentes ao autódromo devidamente testados. A grande novidade do ano na categoria é o retorno para a TV aberta com exibição das corridas ao vivo. Isso motivou ajustes no cronograma tradicional das etapas de sprint da Post Cup. Agora, em vez de quatro corridas aos sábados serão duas no sábado e duas no domingo. O campeonato terá início em Interlagos neste mês. No calendário estão previstas ainda passagens por Goiânia, Curitiba, Velocitá e Algarve em Portugal. A primeira etapa terá novatos tanto no grid da GT3 Cup quanto da Carreira Cup. Subiram para os carros da geração 991 dois protagonistas da GT3 Cup em 2020? Casos de campeão Nelson Marcondes, Chico Horta e Georges Frangulis. O ex-campeão da classe Challenge, Cristiano Piquet, é outro paralista que tem ainda o estreante Alexander Lenzi, multicampeão de jet ski. A fila das caras novas da GT3 Cup é puxada por Caio Castro, que desde o meio da temporada 2020 passou por um rigoroso programa de capacitação de pilotagem para chegar afiado às corridas de poste. Lineu Pires, Edson dos Reis, Guilherme Botura, Rajan Mascarello, Paulo Souza e Nasser Aboltaf também farão suas estreias na mais charmosa competição de Gran Turismo do continente. Mais um Bahia Motor chegando ao fim, mas nós estamos nas redes sociais e por lá você pode rever as nossas reportagens, ver aquela matéria que você perdeu e ainda deixar algum comentário, sugestão de pauta. Fique bem à vontade, tá? Você é super bem-vindo por lá. Sábado que vem temos mais um encontro aqui na TV Bahia para falarmos de mundo automotivo. Enquanto isso, vamos fazer nossa parte? A batalha está dura, precisamos continuar higienizando as mãos, mantendo distanciamento social e usando máscara. Se você precisa sair, use sua máscara pelo seu bem, pelo bem do outro, que está próximo de você ou não. Aqueles que estão longe, mas que é, por exemplo, um grupo de risco. Vamos cuidar do próximo também? Vamos fazer esse pacto? Tá certo? Que logo, logo, nós sairíamos dessa, mas a gente precisa fazer nossa parte. Semana que vem temos mais um encontro para falarmos de mundo automotivo, tá certo? Eu estou aqui te esperando como sempre. Tenha uma linda semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho